Fala pessoal, beleza? Quanto tempo sem vídeo, hein? Hoje vou abordar um tema que eu já pesquisei há bastante tempo desde a minha primeira moto, acho que em 2015 eu pesquiso sobre isso Escapamento Esportivo O que diz a legislação? Ter, não ter? Como é hoje em dia? Tá, primeiro lugar Pra que serve o escapamento esportivo? Normalmente tem duas finalidades ou até três Um, primeiro é o visual da moto deixar a moto mais bonita Segunda, performance Alguns escapamentos, a maioria é mais leve que os originais mas alguns dão mais potência que o original mas não são todos muitos escapamentos perdem potência em relação ao escapamento original principalmente pra moto até 300 cilindrados e por último seria o fator simplesmente fazer barulho Tá, então performance ou visual ou fazer barulho Por que que é bom fazer barulho às vezes? Trânsito Andar no meio dos carros Eu já comprovei na prática que é melhor não é uma coisa que vai te proteger 100% sempre vai ter os retardados motoristas que podem estar com uma sirene de ambulância no ouvido deles que eles não vão olhar pro lado antes de te trocar de faixa e vão te fechar só que estatisticamente é melhor tu fazer barulho do que tu não fazer nada de barulho tu não perde com isso né tu só ganha um pouco de proteção que diz a legislação tá trocar o escapamento é uma alteração de característica que a moto foi feita concebida passou pelo inmetro todas as normas regulamentadoras com o escape original aí tu tá alterando o escape é uma alteração de característica teria que ser aferido por um órgão do inmetro ver se os decibéis estão dentro do esperado ver se ele não polui se tem catalisador por isso que teoricamente tu poderia pegar teu escape esportivo levar num órgão credenciado do inmetro passar um detran etc pra licenciar pra regularizar o escapamento aí aparece no documento da moto escapamento alterado né e tal alguma coisa parecida com isso tá voltando só que hoje em dia 2021 eles não fazem mais isso não existe mais regulamentação de escapamento ou seja qualquer escapamento que tu tiver colocando na moto vai ser uma alteração de característica eles podem alegar isso as vezes eles podem alegar também escapamento aberto livre defeituoso tem várias assim várias formas então simplesmente pegar teu original e alterar ele e o cara perceber assim tirar o miolo deixar ele mais barulhento e alguém da fiscalização algum policial perceber tu vai tomar multa e parte igual então hoje em dia não tem como legalizar escapamento mais tem muita moto que já tem no documento legalizado escapamento essas aí não vão perder né putz alagou tudo aqui só um pontinho o que que eu acho sobre escapamento esportivo vale a pena não vale eu acho depois de vários anos andando de moto que não vale a pena a não ser que tu tenha uma moto 4 cilindros 3 cilindros e queira muito aparecer porque fora isso o barulho de escapamento fica bonito uma moto 3 cilindros 4 cilindros dependendo até 2 cilindros uma Harley dependendo da disposição do motor MT07 fica legal com escapamento esportivo também mas por exemplo o lado ruim disso eu fiz um furo na marmita da minha moto que eu quase que estou me arrependendo porque em viagem ele não incomoda mas assim se você está andando de boa na cidade passeando começa a encher o saco aquele barulho ainda mais se você está em baixa rotação passeando fica no ouvido assim alto enche o saco então o som de moto de um ou dois cilindros maioria maciça das vezes é mais bonito que o escape original principalmente um cilindro acho que não vale a pena outra coisa é o investimento o escapamento esportivo bom é caro mais de mil reais então não compre moto pensando no escapamento que vai colocar não sei se tu queira muito aparecer tem uma xj quatro cilindros ou uma 07 queira mesmo aparecer rolando quebrada sei lá essas coisas aí tudo bem respeito tu quer aparecer tudo bem tem gente que gosta tem que respeitar eu já quis aparecer também não vou não é preconceito às vezes é legal tu fazer um barulhinho às vezes tu tá em outro humor outro ânimo assim e tu quer se achar o rei da o rei da sei lá da cidade de onde tu tá andando e fazer um barulho mas olha aqui ó bem mais agradável agora tô com a tampinha no meu escapamento que eu tenho um furo né pode tirar e colocar a tampinha bem mais agradável principalmente andando sendo essas velocidadezinhas baixas eu já viajei com o escapamento aberto uma vez não bem aberto a tampinha sem a tampinha porque o meu escapamento ele é assim ele é um furo na marmita então os gases passam ainda pelo catalisador então eu não poluo mais mas o barulho fica mais alto mas não fica assim tão mais alto porque o catalisador abafa bastante o som e não incomodou sabe tá incomoda um pouquinho não muito mas até que foi legal é legal fazer um barulhinho alta rotação fica um barulhinho mais legal o problema é andar na cidade aquela rotação baixa ali de 3 mil rotações e aquele pá 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 aquilo incomoda um pouco depois de um tempo incomoda na real não é sempre incomoda tem outro lado bom também escapamento esportivo tu tu melhora o motor da moto com esse aqui assim original começa a bater um vento no capacete assim às vezes eu nem ouço o motor você tem que olhar para o quanto a gira ver a rotação tem que ir um pouco mais difícil resumindo escapamento esportivo é bom na cidade se tu vai se enfiar no meio dos carros mas se tu vai passear ele é ruim e é bom para se enfiar no meio dos carros e ruim para passear na estrada não recomendo usar também porque se tu for parado pela PRF pode dar BO ah vou deixar aqui no card um link para mostrar para vocês como é que funciona o escapamento esportivo que é a tampinha e também deixar o relato que eu já passei por glitz um escapamento modo barulhento sem a tampinha e não deu nada acho que é por ele ter a cara do escapamento original o pessoal não embaça muito mas só foi uma vez isso não quer dizer que eu não seria pego outras vezes mas é isso aí muito obrigado grande abraço aí qualquer dúvida que vocês tiverem coloca nos comentários se tiver algum assunto e queiram ter um aporte também podem colocar nos comentários agradeço aí abraço